O senador Lazer Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, ingressou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para tornar o voto aberto na eleição do próximo presidente do Senado em fevereiro de 2019. O senador Lazer Martins está conosco aqui no nosso Jornal da Manhã. Senador, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, Tiago. Bom dia, Amargo Antônio Vila. É um prazer falar com vocês, da Jovem Pan. De fato, por um elementar princípio, diz a Constituição brasileira, Tiago, e o Vila, vocês sabem tanto mais do que eu, diz a Constituição que todo o poder emana do povo, que exerce esse poder por meio dos seus representantes eleitos, diretamente. Essa é a característica do Estado Democrático de Direito e da República. Portanto, transparência, publicidade. Publicidade é um dos princípios, está no artigo 37 da Constituição. Então, por que fazer eleição para presidente do Senado, isto é, para o presidente dos representantes do povo, por que fazer secretamente? Tem que ser de forma transparente, de forma aberta. Então, com base nisso, primeiro eu entrei com um projeto de resolução, um mês atrás, o presidente do Senado levou para cá, para lá, e nunca quis colocar em votação no plenário, como era de sua obrigação. Inviabilizada essa hipótese, eu entrei com uma questão de ordem, na semana passada. E, mais uma vez, o presidente do Senado se negou de colocar em votação. Então, como última alternativa, eu recorri ontem, depois de ter consultado o advogado Modesto Carvalhoz, perguntei a ele se ele assinaria o mandado de segurança, e ele disse que sim, estava disposto a assinar. Então, entrei ontem de manhã com o mandado de segurança, e numa louvável agilidade, já à tarde era feito o sorteio, e caiu com o ministro Marco Aurélio Mello. Às seis horas da tarde, telefonei, a minha assessoria telefonou, perguntou se ele me receberia, fui ao Supremo, e falei ao ministro Marco Antônio Mello que, diante da urgência, estamos há uma semana do recesso no Supremo, se ele poderia despachar, fiz inclusive um pedido de eliminar, ele me recebeu muito gentil, e disse que daria toda a atenção, e nos próximos dias despacharia esse mandado de segurança. Eu estou pretendendo isso, Tiago e Vila, porque, depois do recado das urnas, dessa manifestação estrondosa, pedido de mudança na política brasileira, acabar com a velha política, isto é, acabar com a corrupção, com os desvios, tudo aquilo que se sabe sobejamente, então, que nós tenhamos, estejamos em sintonia com essa vontade popular externada nas urnas, e tenhamos também renovação no Congresso Nacional. Foi por isso que mais da metade do Congresso foi renovado. Então, foram as razões fundamentadas para o meu pedido, e a impetração do mandato. Professor Vila. Senador, bom dia, Marco Antônio Vila, senador Lazinha Martins. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor, quer dizer, realmente, eu concordo com toda a argumentação que o senhor fez, a necessidade da transparência, é importante que todos os cidadãos e cidadãs saibam o que os seus senadores estão votando, escolhendo para a mesa diretora do Senado Federal, especialmente para quem vai ser presidente do Senado. Agora, o regimento, salvo engano, reza o contrário tal. O senhor acredita, que o senhor explicou agora o procedimento que está sendo tomado, que será possível, acho que é dia 1º de fevereiro, salvo engano, né? A eleição é o dia 2. Dia 2. Perfeito. Dia 1 é a posse, dia 2 é a eleição. Que a eleição ocorra com o voto aberto dos senadores? Eu tenho muita esperança que sim, porque a Constituição prevalece sobre o regimento interno. As situações para voto secreto, a Constituição estabelece muito claramente. E para votações no Senado, por exemplo, para indicação de autoridade, por exemplo, para votação de um ministro do Supremo pelo Senado, é voto secreto, está estabelecido lá na Constituição. Agora, para a eleição do Senado, não há nenhuma previsão constitucional. Ora, onde a Constituição não prevê, é possível estabelecer o voto aberto, independentemente do artigo 60 do regimento interno, dizer que é secreto. E, por outro lado, nós já temos antecedentes. Em 2015, quando houve aquela resolução da prisão do teucídio, nós discutimos muito no Senado e acabamos, por ampla maioria, votando a situação do aberto para a prisão do teucídio. Igualmente, para os vetos presidenciais, abriu-se também a situação do voto aberto. De modo que há precedentes. Tem uma emenda constitucional, que, quando decidiu que o veto tem que ser por voto, pode ser com voto aberto, estabeleceu que as casas legislativas, uma vez reunido o plenário da casa, pode estabelecer o que é aberto e o que é fechado. Por exemplo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, desde 2001, vota todas as deliberações em voto aberto. A do Rio de Janeiro é a mesma coisa. E tem 130 câmaras de vereadores no país que estabelecem voto aberto sempre. Então, é isso que eu estou querendo. Estou querendo generalizar. Isso é tudo aquilo que a Constituição não prevê que seja secreto, tem que ser aberto. E, nessa expectativa, eu aguardo, talvez, para a semana que vem, o despacho do ministro. Seria uma liminar, não é, senador? Mas é uma decisão frágil. E tem muita gente que não quer essa votação aberta, né? Exatamente, Tiago. Você está por dentro. É verdade. Se nós queremos uma eleição transparente, que não permita aquilo que já existiu outras vezes, que pode haver de novo, a barganha, a chicana, a negociação por fora, a promessa de cargos, que estão 204 cargos no Senado Federal. Isto é trocar cargos por voto e oferecer o melhor gabinete e ser bonzinho lá adiante quando o senador precisar de alguma coisa da mesa, etc. O voto aberto, a gente identifica quem é quem. Sim. Então, essa é uma das razões. Porque, nesta eleição, haverá uma pulverização de candidatos. No momento, já tem seis em trabalhos de bastidores. E aí, ontem à tarde, houve um fato muito importante que eu não vi ninguém publicando hoje. O senador Ronaldo Caiado levantou uma questão de ordem para que o presidente do Senado, o presidente da mesa, durante a sessão de ordem, esclarecesse o artigo 60 com relação à maioria. A maioria elege o presidente da casa. Mas que maioria é? É a maioria dos senadores presentes ou a maioria dos senadores? São 81. Aí, debateu-se a questão e o Eunício teve que decidir. Diz, não, a maioria tem que ser 41. Porque antes se comentava nos bastidores, era um rumor que crescia, de que tendo seis candidatos, aquele que fizesse mais votos estaria eleito com 20, 25, 28 votos. Isso seria um absurdo. E agora não. Ficou estabelecido ontem. Agora é decisão em questão de ordem. No dia 2 de fevereiro, será eleito aquele que tiver 41 votos, no mínimo. E provavelmente teremos dois candidatos e aí teremos o segundo turno. Só um esclarecimento, senador Lazio Martins. O senhor disse que o gabinete da presidência do Senado tem 204 assessores? Exatamente. Meu Deus. Não, tem 200 cargos disponíveis para preencher entre procuradoria, entre conselho de ética. É uma série de órgãos que estão sob o comando da presidência do Senado. Meu Deus. E uma última questão rápida minha para o senhor. Dizem que o senhor está apresentando essa proposta, que me parece muito correta, tal, porque o senhor é inimigo de Renan Calheiros. É por isso? Não, não tem nada a ver. Eu até não citei ninguém. Não, não, eu acho, Vila, e você sabe muito bem, o Renan está crivado de processos. Nós temos um problema no Senado, é que o regimento estabelece que o presidente do Senado é o dono da pauta. E eu estou cansado de lutar nas reuniões de líderes lá para que levemos a votação no plenário, questões relevantes da vida nacional. E isso tudo é relegado, é deixado de lado. Vota-se muita matéria secundária, de pouco interesse. Por quê? Porque quem manda na pauta da semana é o presidente, ele estabelece o que ele quer. E o Renan foi um dos presidentes. Quando eu cheguei lá, eu estou há quatro anos do Senado. E assim como vocês, eu vim da imprensa do Rio Grande do Sul, vim direto. Sim. Vim para o Senado. Bom, eu me insurgia quanto a isto. Eu entendo que os líderes devem decidir o que é prioritário para levar a votação. Então, e aí o Renan. O Renan levantou uma questão, não tendo nada a mais. Eu tive um impasse muito triste, muito desagradável, durante a minha separação judicial, em 2017. E a minha ex-companheira, com interesses materiais, inventou de dizer que tinha sido agredida. Eu jamais agredi. Nós fizemos uma farta prova documental, testemunhal, no inquérito perante a Polícia Federal. Foi um ano muito triste para mim, o ano de 2017. Nós provamos que não houve aquele fato. E aí o inquérito policial da Polícia Federal recomendou o arquivamento. Foi para a procuradora Raquel Dodge, ela examinou e entendeu que realmente tinha que arquivar. E aí foi para o ministro Fachin, e o ministro Fachin mandou arquivar. Então nem se transformou em processo. E foi inquérito. E mesmo arquivado isso, desde meados do ano passado, o Renan levantou isso, numa questão plenária, quando soube que eu estava trabalhando pelo voto aberto. Ele tem medo do voto aberto. E aí eu disse para ele, num bate-boca que tivemos, lamentavelmente, no plenário, que ele estava cometendo uma calúnia. Estava me acusando de um crime que não houve. E ampla prova foi demonstrada de que não houve crime nenhum. E aí se estabeleceu esta rixa. Até lá eu tinha, até aquele momento, eu tinha uma relação sobre, discreta. Nunca fui muito amigo, não porque eu não simpatizo com quem está com ficha suja. E aí é que se deu isso. Então agora ele está feroz comigo, porque eu estou levando as últimas consequências, e se Deus quiser, nós vamos ter voto aberto no dia 2 de fevereiro. Ok, senador Lazer Martins, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom fim de ano para o senhor, até a próxima. Tá bom, eu fico muito agradecido e honrado em falar para esta emissora, que eu sempre admirei lá do Rio Grande do Sul, com uma potência e um jornalismo de primeira qualidade, e com vocês aí na ancoragem. Um abraço a todos. Muito obrigado.